No Jornal da UFES de hoje, você vai ficar bem informado sobre o programa Jovem Embaixador, que leva estudantes sergipanos para os Estados Unidos. Termina hoje o prazo para as inscrições no programa Inglês Sem Fronteiras. Você sabia que a casca do abacaxi pode servir como cicatrizante com antibióticos? E ainda, há 28 anos, o Kuwait era invadido pelo Iraque. O Jornal da UFES vai ao ar às 11 da manhã, com reprise às 5 da tarde e às 10 da noite. Saiba mais em radioufes.ufes.br. Rádio UFES FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.